Temos mais 5 minutos de luta ainda. Acerta o chute na parte interna da coxa. Acerta ele de esquerda. Crijo é uma joelhada coadora. Fazendo uma sequência inteligente de golpes. Isso me lembra a época do fliperamba. Enfiou-lhe um jab. Ele está abrindo o flipera mochouro. Essa gelada na cabeça foi perigosa. E desce um chute na cabeça. Ele está atundido com esse chute na cabeça. Desce esse gelada. Caiu. Chutaço direto no tronco. Olha esse seu pico direita. Zephini. Incrível o grounding pound. O lutador mandou o adversário para o chão. E mandou uma rajada de socos em cima dele. Vamos ver aí no replay. Revendo aí a joelhada que entrou com potência total. E finaliza a luta. Olha isso. O joelho chega e... Acabou a luta. E aí de novo. O golpe entrando e foi perda total. E aqui, Bruce Puffer, com a decisão... E aí de novo. A CIDADE NO BRASIL